O Esporte venceu o Goiás na Ilha do Retiro. O jogo foi fraco tecnicamente, mas a equipe do Esporte soube se impor. E olha, a fase do Elton não é nada boa. Ele fez um gol, mas foi contra. Só que o Marquinhos jogou muito, foi destaque e fez o gol da vitória do Esporte. O Esporte venceu o Goiás na Ilha do Retiro. O canal é seu, o canal é nosso, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Vamos para o jogo? Esporte Goiás na Ilha do Retiro. O Esporte venceu o jogo, o torcedor, e deu um pulo, hein? Foi para a nona colocação do Campeonato Brasileiro da Série A da Primeirona. Pois é, o Brasileirão. O Esporte está empatado em tudo com a equipe do Ceará. Só que o Ceará é décimo porque tem a critério de cartões vermelhos e o Ceará tomou três no jogo passado contra o Santos. Bom, o Esporte nada a ver com isso, né? O Esporte é um mundo colocado e agora vai fazer dois jogos fora de casa. Enfrenta o Fortaleza e enfrenta a equipe do Palmeiras, para depois jogar em casa contra o Fluminense. Mas vamos para o jogo. O Esporte Goiás é um jogo fraco tecnicamente, sem muitas emoções, mas que mexeu com o torcedor do Esporte porque é mais uma vitória do Esporte na era Jair Ventura. E vamos ver os gols, então? Vamos ver os gols porque o primeiro gol foi do Leandro Bássio. Uma jogada da esquerda e olha o levantamento e o Leandro Bássio sobe muito ali. Ele toca sobre o goleiro da equipe do Goiás, o Tadeu, e faz 1x0 para a equipe do Esporte. O Leandro Bássio entrou no segundo tempo e daqui a pouco analiso as entradas, as mudanças do técnico Jair Ventura. Mas aí o gol do Esporte 1x0. Aí veio o gol do Goiás, escanteio cobrado, o Elton sozinho, não tinha pressão, não tinha ninguém. E aí ele vai cortar e coloca para o fundo da rede, empatando o jogo. Gol contra do Elton, 1x1, Esporte Goiás. Mas como eu falei, o Marquinhos jogou muita bola. E aí, no cruzamento do Patrick, a bola passa pelo Brocador e o Marquinhos de cabeça faz o gol que deu a vitória ao Esporte 2x1 sobre a equipe do Goiás. O técnico Jair Ventura, ele mantém uma coerência no time do Esporte. Por exemplo, ele fez algumas mudanças que estão dando certo e ele está mantendo. Está jogando com três volantes. O Luan Poli no gol, que garantindo a rapadura ali. Aliás, eu vou fazer um comentário sobre o Luan Poli e o Maílson. Eu acho que esse começo de ano, que o Guto Ferreira ficou alternando os dois, não foi bom nem para o Maílson, nem tampouco para o Luan Poli. Quer dizer, os caras não têm certeza, aquela confiança que era titular. Quando você bota um goleiro no gol e é seu titular, o cara vai com muita firmeza, com muita segurança. E está acontecendo isso com o Luan Poli. Quer dizer, ele está mostrando essa qualidade e essa segurança, essa confiança. Então, foi importante a entrada do Luan Poli no time do Esporte. Na direita, o Patrick, grande jogador, experiente, capitão do time. O Iago Maidana e o Adrielson. Na lateral esquerda, o Juba, que depois foi substituído pelo Sander, para segurar a rapadura ali. O meio-campo, três volantes, Ronaldo Henrique. Está jogando com a categoria, vou falar o negócio aí. Grande Ronaldo Henrique. O Betinho e o Ricardinho e o Jonathan Gomes. E na frente, o Elton e o Marquinhos. Para mim, o destaque do jogo foi o Marquinhos fez o gol, fez muitas jogadas bonitas. Foi um cara muito interessante e muito agudo no time do Esporte, na vitória sobre o time do Goiás. Mas olha, no decorrer do jogo, no intervalo, saiu o Jonathan Gomes para entrar o Leandro Bassi. E ele entrou aceso. Ele fez uma jogada, saiu passando por todo mundo. A lá, Pelé, meu amigo. Quase faz o gol e depois fez esse gol que a gente mostrou aí na bola levantada. E ele acabou tocando sobre o Tadeu. E está bem o Leandro Bassi. É, a lei do ex funcionou novamente que o Bassi era do Goiás. Então, quer dizer, é a história. O futebol é assim. Quer dizer, o Elton não atravessa uma boa fase. Não é um jogador que está vivendo bons momentos no futebol. A gente sabe disso. Mas é um cara imprescindível para o time do esporte. Tem que ter o chapéu para ele. É um cara realmente que na hora... Eu não sei se ele é um jogador para entrar de frente. Mas é um jogador que, para na hora que a bola estiver perdendo o jogo, botar o Elton para a cabeceira. O Elton é um cara que a cabeceira é muito bem. Está sempre presente na área. É aquele centroavante antigo. Aquele homem de referência. Aquele nove, realmente, camisa nove dentro de área. Então, é ele que faz essa função. Não sei se entrando de frente ele está tão bem assim para essa função. Mas isso o Jair Ventura conhece. Ele está dando essa sequência a esse time. Está acreditando nesse time. Está mostrando realmente que o time está bem. O time jogou contra o Curitiba. Perdeu. A gente sabe como naquela falha do Maílson. Depois ganhou do Grêmio. Lá em Porto Alegre. E agora ganha da equipe do Goiás. Aliás, era fundamental essa vitória para o esporte para cima do Goiás. Porque é uma equipe que está brigando com o esporte. É um adversário do campeonato do esporte. Porque existe o campeonato dos milionários. O campeonato lá em cima. Existe o campeonato do meio termo. E existe um campeonato à parte. Que são os oito que estão aí nessa briga. Meu amigo, Goiás, esporte, Atlético de Goiás. Ceará, Fortaleza, Bahia. Vai por aí. Então é mais ou menos esse campeonato. Então ganhar de um time que está jogando o seu campeonato é importante. O esporte fez isso. Agora, é claro. Você pode crescer. Você pode brigar por Libertadores. Pode brigar. Claro. Dependendo do entrosamento do time. Dependendo da confiança do time. As coisas dando certo. O time pode brigar lá em cima. E tem condição. Um Bahia. Tem condição. Um Fortaleza. Um esporte. Um Ceará. Um próprio Goiás. Tem condição de brigar lá em cima. Agora, a gente sabe que a diferença de investimento é muito alta no Flamengo, no Palmeiras, para o investimento do clube aqui no Nordeste. A gente tem que ter consciência disso. Mas que futebol se decide nas quatro linhas. Aliás, a gente espera que se decide dentro das quatro linhas. Porque esse VAR, meu amigo, é uma complicação do tamanho do trem. A gente vê o gol. O gol é legítimo. Você fica com medo dos caras arrumarem alguma coisa lá. Então, é complicado esse VAR. Mas, se tem, vai com ele mesmo. Então, é o VAR mesmo. Dessa maneira vai ser assim, sofrido. Até todo mundo aprender essa história e saber realmente dessa condição do VAR. O jogo foi muito trucado. O jogo foi muito amarrado. Mas, deu a vitória do esporte sobre a equipe do Goiás. E, como eu falei, o esporte chega a 10 pontos. Está na nona colocação no Campeonato Brasileiro da Série A. Vai enfrentar agora, fora de casa, o Fortaleza no meio de semana. No fim de semana, enfrenta a equipe do Palmeiras. E, depois, volta para jogar em casa contra o Fluminense. Não tem jogo fácil. Mas, é isso aí. O esporte está em busca do seu objetivo maior no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, olha, torcedor. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Então, sempre com a gente aqui, é sempre um prazer ter esses grandes parceiros com a gente. Deixa eu falar da Vila Pizza. Vila Pizza é o seguinte, meu amigo. Tem promoção. Você passa lá em São Martim ali. Duas pizzas por R$39. E tem mais. É, tem um delivery que você está vendo aí. Ó, 3445-8162. É o delivery da Vila Pizza. Fala lá com a equipe do André. É show de bola. Ó, tem mussarela. Ah, catupiry, meu amigo. Ah, tem uma frango catupiry que é show de bola. Tem calabresa portuguesa. É, vai lá mesmo. Vai lá na Vila Pizza. Ou então, liga para lá. Tá? O delivery é 3445-8162, como eu falei. Deixa eu falar também da Via 1. Via 1 é show de bola. Via 1 está com a gente aqui no nosso canal. Abraço pessoal da Via 1. Valeu. Olha, Via 1 é um aplicativo de mobilidade urbana que chegou em Recife. Chegou, meu amigo. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Você está vendo aí? Então, aponte aí. Aí você vai direto lá para você se cadastrar e virar usuário do Via 1. Via 1 é um aplicativo de mobilidade urbana, é, meu amigo, mais barato, mais seguro, mais confortável e tem mais. É mais ágil e também é o seguinte, galera. Tem prêmios. Então, Via 1. Deixa eu falar também dos nossos parceiros Loja Line Pitu, seu boteco na internet, do Frey e Excelsior Seguros. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Do Frey, de todo santo dia. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. É sempre bom ter você aqui no canal, hein? Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já dá um like, já se inscreve aqui no canal. Isso, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos, já deixa a sua opinião aqui embaixo. É muito legal a sua participação, hein? Isso, e ó, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e no seu Facebook também. Falou? Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Ó, galera, tem o meu Instagram aí pra você seguir também. Tem muitas informações, muitos vídeos, fotos lá pra você curtir. Tem histórico dos confrontos, tem enquetes dos jogos. Então, vai lá. Arroba Roberto Nascimento TV no Instagram. Falou, galera? Isso, fica na paz e quer com Deus. Valeu! Tchau, tchau.